E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida que tivemos na transmissão do canal Games Kingdom na Twitch da qualificatória dos 4 melhores do torneio Battle of the Masters e fica aí com esse jogaço! Temos uma situação muito inestável no Chrome que está acontecendo muito rapidamente. Você vai se mover para mais ideias que realmente ajudam a você. Hum... Traga as coisas para você. E o YouTube, se não me engano, a gente dá um passo de conseguir o membro, viu? Que é isso que você não paga lá. Aí é legal. Não é? Ficou contigo já. Deixa eu só mexer aqui no mouse. Fica de olho pra ver se a live fica no ar também, tá? Por favor. Beleza. E bora lá. Melhor de três. Melhor de três, desculpa. Melhor de três, né? Aqui em cima, representando o clã Alpha X-Latan, temos o nosso queridíssimo latino-americano Mood. De Protoss. E no canto superior direito, com a raça mais linda do clã Exxon, nós temos o Zerg-Shan. Shan-Mito. O famoso Shan-Mito. O Shank vai abrir uma festa expo, né? Uma festa expo, sei lá, seu tempo correto. Mas ele abriu com a expansão, bem boa. 16, Red, tá de boa. O Shank sempre abre a terceira e eu quero ver se ele vai se repetir, porque eu estou tentando desgraçadamente repetir isso nas minhas repartidas e nunca dá certo. Ele abre a terceira aos 2,40 em média e consegue defender com duas rainhas e quatro Zerg-Nídeos. Cara, eu faço isso em morro. Faça, faça, faça. Os caras vão te matar, né? Muito engraçado. É, porque o Shan não segue, né? É que acontece, você não tem o controle que o Shan tem das rainhas. Exatamente, falta um pouco mil, mil APMs aí, para poder me equiparar, né? Sim, se fosse só isso, era a merda, hein? Aliás, vamos ver, né? Só isso? Deixa eu sonhar, fique quieto aí. Sim. O Moody já abriu a sua extensão de Nexus e achei que o Shan ia abrir a sua terceira base, mas não. Não, ainda faltam 20 segundos para ele abrir a terceira base, ainda está dentro do timing. Tá de boa. Tá, está de boa, né? O Shan está acumulando recurso ou não está gastando recurso, Shan? Será que a gente vai ver uma metade diferente por parte do nosso queridíssimo Zerg? Não, não. Não, ele foi escaltar. Olha, lá vai, ó. Lá vai, né? É, é 3 e 40, ó. Olha, pronto, já pousou a terceira, ó. 2 e 40, ele pousa a terceira lá. Olha lá, 2 e 37, pronto, errei. Onde é que você anda, que ele ia com o recurso a mais do Xano? Pronto, e eu vou pronto. E é nesse momento que eu perco o jogo. E aí vai nessa hora, chega um monte de adepta na base dos links. Exatamente. Sempre é assim. Só porque eu falei adepta, ele não está sendo adepta. E aí, o Shan, caraca, opa, opa, quem disse? Escolta, hein, Shan? Aí, aí, foi assim. Eu estou vendo que você, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E o Shan, e o Suzerano é abusado, hein? Vai morrer, o Zerano é abusado. Mas vai ver tudo, ó. Estou vendo o que você fez, né? Não, eu, eu, foi um pouco pior, o Shan, cara, quem foi em adepta, olha que vai sair, chuta. É, meu velho, a adepta com aquela prismazinha, as graves já estão sendo pesquisadas aí, a tendência é que venha uma porrada de adepta na pressão. E já foi feita ali a pesquisa. E o Shan, que não é tonto de nada, ao ver isso, já está tirando essa toca de brata. É, meu velho, a questão é o seguinte, se houver muita adepta, não é, não é, não tem baratitas que dê jeito, não. E o mood está um pouquinho bloqueado ali, né? Não há nada, dá nada, imagina. Aliás, esse bloqueio dele pode ser mortal, frustrando que ele, que ele já poderia ter tirado umas duas adeptas nessa brincadeira, ou não? Cara, ele está amassando o portal, cara. Vai ser a famosa chegada da prisma lá na base, com quatro, com quatro adepta, é a adepta descendo de vez e fora as outras lá, hein? Não, só falta as adeptas com ele. Não, mas vai descer quatro, um dedinho é de uma vez e depois desce mais quatro, aí ó, quatro, aí vai e depois desce mais quatro. Sim, isso aí. Bonitinho, ó. E ali, olha, eu avançarei, e o Sean já tem muita barata para lhe dar conta dessas adepas. E ele está tentando avançar, e o Sean agora está pesquisando uma coisa muito importante, né, que é a velocidade da barata. É, isso é muito importante, isso define em jogo, isso decide em jogo, é impressionante isso aí, aprendido da pior forma possível. Né, o Sean continuaria, olha aí, entrando em ação acima do seu adversário. Ih, saiu ali... Cara, eu acho que essa agressão com uma adepta morreu. Morreu miseravelmente, porque... Cara, olha só que o Sean conseguiu fazer o mood, não ter um espaço sequer para entrar em ação. Olhem só como os jogadores deles estão bem posicionados. Olha aí, lá vão as baratinhas atrás, ó. Sim. Cara, é impressionante como a gente vê um jogador do Nibu do Sean, mostrando para a gente como se defende uma estratégia dessa, não é? Exatamente, nesse momento você se sente um bosta, e fica pensando mais seriamente em jogar Paciência e o Campo Minado, né? Ah, não, o Campo Minado não, que você morre. Eita, é mesmo, a melhor Paciência. Na joga de Paciência, porque pelo menos é um jogo que você pode perder por todas as casas, se recomenda, tranquilo. Não tem um... não tem que fazer cálculo de explosão, não é verdade? Cara, essa prisma não está conseguindo dropar, e o detalhe é que o Moodie sabe que ele vai ter que deixar essa prisma enchendo o saco para o Sean não fazer a marcha dos pingos para cima dele. Mas só que essa prisma passeando aí, ele não tem ataque em outros locais, né? Não, não tem. Nem o Sean, pois é, tá subindo a gosma, e pelo menos ele vai matar aquela gosma, né? É, eu vou matar alguém, né? É, e ali, ó, tentando avançar, e a rainha entrou em ação, para tentar atrapalhar aquela prisma de dobras. E pessoal, aí... É, Gustavo, aqui está vindo pesquisa de transação, o blinker dos tormentos aí, e pode ter uma mudança de atrair o exército com a prisma por um lado e brincar os tormentos pelo outro, hein? Sim, mas o que é mais interessante, não é nem isso, você falou, mas olha só, finalmente o seu oponente já está ali matando, e é muito legal quando esquece de pôr os abscessos gimmickart, né? É, mano, seguida, você vê agora ali, já achei que eu tinha ali, vou ver, o jogador já está aberto bastante trabalhador, essa brincadeira, e o Sean está reagindo ao seu oponente com as rainhas tendo estragos que podem fazer. Ó só, nessa brincadeira, o Sean perdeu os 10 trabalhadores, hein? Trabalhadores, valeu. Eu ficava aí não tendo o cálculo que ele perdeu. Perdeu 10. Cara, o Mood, tá, o Mood continua atrás, de Sars, mas que importa ele perder 10 trabalhadores, se o seu oponente, ele está muito... É, perdeu 10, mas já repôs, né, o Sean. E ele está melhor de exército, só isso, está fraquinho o Sean. Ei, eu sou o Fly, eu sou o Fly do Sean. Ali, olha o ataque, bíblico, eu não vou pegar ali nada. Vamos ver como é que vai ser o ataque, e estava com o rabo daquela rocha, o Mood, né? E o ataque continua ali, jogador, ele foi revelou, tá, todas as bombas, com o rola de Sars, o seu oponente, ele, inclusive, pegado nas copas do meu adversário, o Mood está atacando ele. E o Mood está perdendo muita coisa nesse ataque, acabou o Sars, o King de Abacate, ele não solta, hein? Só que posso falar, o Mood está nem me tirando diante daquele sormente. E tão ruim que está a situação dele. Opa, imortal é bom, mas não faz milagre. O Mood perdeu 4 imortais, né? Já foi uma perda, aliás, 3 ficou 1, já foi uma perda considerável. Os imortais não fizeram a diferença ali, apesar de ter derrubado a quantidade de exércitos do Sean, mas não conseguiram nem derrubar a base, não conseguiram fazer um bloqueio com os campos de força, ou seja, não surtiu efeito não. Então, e só fez ficar atrás em exército e em convidados, né, em trabalhadores. Isso aí. E aquela rainha, eu vou insistir, né, para seguir aquela pena de dobra. Destaque, a destaque da frieza do Sean, ao invés de pegar a sua vantagem, a atacar o seu oponente, não. Ele vai marcar para matar o adversário aos poucos doloridamente. Subtecnologia, e meu amigo, o Santuário. Santuário. E também nós temos Polo de Robótica. O que eles podem indicar? Ah, tem mais uma robótica. Colossozinho aí, com o Santuário de um lado, DT de um lado, Colosso do outro, uma carga de fanático para dar uma trancada aí nesses devastadores. A questão é que tem muito, é muito tatu-bomba na composição do Sean, né, os DTs podem entrar, entrar nas bases, se a Prisma conseguir fazer essa, esse scout lá, essa, essa infiltração lá, essa incursão. Mas a bronca é que o Sean, parece que cansou de esperar, hein. Olha, olha, o atacarista, o Sean vai em uma situação de pelos campos de esforço, o Jogador Mundi, vai atacando, mas quebrou com um vírus explosivo, que já não ficou, até agora o Sean, oitando avançava, as lutas, se defendendo do seu oponente ali, toda a nação ofensiva, por ele, mas olha que ele está com uma danada, uma danada na ação, e está ligando o que sabe o jogador, porque agora sim, enquanto os tormentos, conseguiu, conseguiu, livrar-se dos ataques, a frente ali, aquela base acabou de ficar pronto, e o Sean está aí, machucando o Zangirinho, até a morte. Filhos explosivos, pegaram nas trocas do seu oponente, e, olha lá, o Sean está tiramente esmagando o jogador Mundi, que agora está na fase do jogador adversário. Eu posso falar que isso aí está com um ataque, gente? É, as baratinhas aparecendo agora, para fechar o caixão ali do Mood, né, aquele Colosso está aproveitando ali o terreno superior, né, consegue atingir, mas a questão é que os erguinites estão avançando na frente, levando a porrada primeiro, e as baratinhas estão batendo de boa ali, né. Olha, pior ainda, pior ainda, o Sean está entrando na fase principal, olha só, nossa, meu, sério, estou com todo mundo muito louco, porque olha só o que está acontecendo. E aí, bora para o jogo, né, 3, 2, 1, e bora lá, bora aqui. Bora, rapaz. Aqui em cima, dentro dessa raça linda, que tem uma trilha cinese muito boa de comunicação. Temos o jogador Mundi, apresentando o Alpha X, da Khan. Ele no canto inferior esquerdo, com a raça mais linda da face da terra, nós temos o Zerg, nós temos a equipe Axon, nós temos o Sean Pito. Bora, né. Snakespeak, tá, sondinha, cedo demais. É para quê? É para... Deixa o menino aprontar. Não, não vai aprontar nada, não. Porque a gente pode. Não está aprontando. Deixa o menino aprontar. Ele não está, não. Mas o Sean está. O Sean está. Vamos lá, Dave, me fale o que o Sean vai fazer. É uma coisa legal? Vê só, eu vou ser agora bem irônico. Um Zerg mandando um zangão para o outro lado, ele só pode fazer uma coisa, aliás, duas. Ou ele faz um extrator, ou ele faz uma incubadora. Incubadora! Cuidado. Como o extrator é sem noção, não precisa, então vai ser uma incubadora. É, meu. É só uma incubadorazinha de leve, na base do seu oponente. Vamos falar. Mas ele abriu a natural no tempo, viu? Então, eu só tenho isso a comentar. Tira uma dúzia, isso aí é uma estratégia que o adversário aprecia enfrentar. Cara, olha só. Quem é da Liga Baixa aí, refeito eu, Platina e tal. Eu fiz dois, mas achou. Achou, Mizarabe! Existe um momento que você acha o proxy de Kenor Rush lá, né? O pilazinho de Kenor Rush, você xinga o adversário até a morte. E tem um momento que o Protoss vê uma incubadora e faz. Tá de brincadeira com a minha pessoa, né? Né? E já tá reagindo ali o jogador. É mood, mas um pouco demorado demais, né? Porque demorou muito pra reagir e achar demais. Ele já mandou seus agrílicos que cercaram aquele fanático. E aquele incubador acabou de sair. Meu, o senhor tá fazendo duas agastas pinhosas ali. É, meu velho. Vai ter uma rainhazinha. É lagarta e rainha. Pra aumentar a Gosma. E vai negar a tecnologia ali. O núcleo cibernético vai ser o primeiro alvo. E ainda vai ter mais lagarta aí. Pra fechar ali a entrada inteirinha de lagarta. E o Muda já tenta perder esse ataque. E o Muda conseguiu fechar seus oponentes, mas ele perdeu seu núcleo cibernético. Isso aí é muito pra deparar. E o Sean tá entrando. O meu Sean já tá pesquisando ali. Ele pode tentar cercar, se enxergar e matar esse tormento, meu amigo. O Sean aprontando a sua IEG. E a vitória do Sean. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam. Compartilhem. Comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. E sigam-nos no Twitter. Um abraço. E tchau.